A disfunção erétil afeta milhões de homens no mundo todo, influenciando, consequentemente, a sexualidade e a vida afetiva de milhares de casais. A disfunção erétil consiste nas dificuldades que homens apresentam de manter a ereção durante um tempo suficiente para gerar uma atividade sexual satisfatória para o casal. As causas da disfunção erétil são diversas, indo de questões emocionais até doenças crônicas, como a diabetes. Segundo a literatura, de 30% a 50% de homens com diabetes, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, podem sofrer com essa condição. Ainda mais porque as alterações nos níveis glicêmicos, somada aos níveis de estresse e de ansiedade nesses homens, podem agravar ainda mais a disfunção erétil, que afeta enormemente a autoestima deles. Mas, aqui, novamente, a aromaterapia nos traz uma nova possibilidade para o resgate dessa autoestima e para o cuidado dessa disfunção. Datado de 2020, um estudo com animais diabéticos analisou o efeito da introdução do eugenol, componente majoritário do óleo essencial de cravo, e do próprio óleo essencial nos corpos cavernosos localizados no pênis. Os corpos cavernosos são um par de estrutura de tecido erétil que armazena a maior parte do sangue do pênis durante a ereção. Para que eles cumpram a sua finalidade, quando um homem recebe estímulos sexuais ou psicológicos, os nervos ao redor do pênis estimulam o relaxamento dos músculos lisos. Isso permite que o sangue encha os corpos cavernosos, possibilitando a ereção. Usando um grupo como controle, cujos animais não receberam aplicação intravenosa, e um grupo experimental, onde houve a aplicação, conclui-se que o óleo essencial de cravo e o eugenol, seu princípio ativo, possibilitaram a melhora da ereção dos animais no grupo experimental. Limitações no estudo envolvem o experimento serem animais, obviamente, e o uso do óleo essencial de modo intravenoso, o que não acontece na prática da aromaterapia. Porém, esse estudo evidencia a importância de mais estudos sobre o uso dos óleos essenciais na disfunção erétil, que afeta tantos casais. O uso do óleo essencial de cravo poderia ser realizado, então, como uma massagem no pênis antes da relação sexual, em uma concentração máxima de 0,5%. Se você não entende sobre dosagens de óleos essenciais, então vou deixar aqui na descrição o link para você baixar o guia completo da aromaterapia para iniciantes. Legal, né? Então já deixa o seu like aqui no vídeo. Aproveita também para se inscrever e compartilhar esse vídeo. Devemos ter um cuidado extra com esse óleo essencial pelo potencial dele ser dermocáutico, ou seja, causar uma certa irritação na pele. A pele do pênis já é mais sensível, então, como de costume, faça um teste de sensibilidade antes, aplicando a mesma concentração aqui nessa parte do braço, porque ela também tem a pele mais sensível, e aí você espera uma hora. Se não irritar, tudo bem, você pode utilizar. É recomendável também sempre se aprofundar em um curso de aromaterapia para você aprender a utilização segura e correta dos óleos essenciais para essa e para muitas outras condições. Em um mundo cercado pela alimentação inadequada, que acarreta doenças como a diabetes, e dos níveis de estresse tão elevados, o óleo essencial de cravo mostra a possibilidade de que homens resgatem a sua sexualidade e, com ela, a sua autoestima. A atividade sexual satisfatória e a liberação de endorfinas após o sexo são apenas alguns dos benefícios possíveis desse óleo essencial na vida de casais do mundo inteiro. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no meu canal para você receber todas as novidades, ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu liberar um vídeo novo, você será notificado. E se você quer continuar aprendendo mais, vou deixar duas sugestões de vídeos aqui, é só clicar em cima da thumbnail deles que você vai ser direcionado. Um grande abraço perfumado e até o próximo vídeo.